Foi mais uma noite que passou E eu de novo nessa solidão Há pouco tempo você estava aqui Só pra confundir meu coração Eu sei aonde está você Eu sei aonde te achar Mas tenho medo de me machucar Te ver de novo você vir Chegar, me amar, me seduzir E me deixar É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar de saudade É sempre assim Você me ama e vai embora Não tem hora Não tem dia, não tem hora Pra você voltar É sempre assim Você me traz felicidade Não tem dia, não tem hora Pra me matar De saudade De saudade De saudade De saudade De emociona, gato Não tem dia, não tem hora Não tem dia, não tem hora Eu sabia Que o nosso romance Acabaria Não me diga nada Não quero mais palavras Eu já cansei de ouvir Suas mentiras Já não há mais nada Pra se dizer, esse amor é tudo que eu queria Não me diga nada, quem tá sofrendo aqui sou eu Quero ter de volta as nossas vidas Jura, me diz que tudo isso é loucura Que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser seu Jura, me diz que tudo isso é loucura Que ainda continua me amando E o seu coração é só meu Vamos lá buscar o outro olhar O novo amor pra se entregar Só de pensar que existe alguém Eu morro de ciúmes Você é tudo que eu sonhei Me amar assim como eu te amei Ninguém vai te amar Jura 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 J Obrigado.